Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, vou falar um pouco mais a respeito do concurso público de professores do Estado de São Paulo, você sabe que tem uma videoaula durante a prova, essa videoaula é importante observar que tem que ser lançada antes da prova objetiva, até o dia 25 de julho, na verdade, então você tem aí mais um mês pela frente, porém eu já adiantei, já enviei minha videoaula, não gosto de ficar postergando muito as coisas não, porque de repente fica muito em cima e a gente não sabe que situação pode acontecer, aproveitei o momento em que havia um silêncio aqui em casa, gravei a noite, então no meu entender deu tudo certo, eu quero compartilhar com vocês algumas observações, alguns critérios técnicos que eu utilizei para a gravação do vídeo, que não ficou muito claro no último que eu fiz, então aqui é mais com relação ao suporte tecnológico de como você vai fazer esses vídeos. Primeiro ponto, como é que eu gravei o meu vídeo? Eu estou deixando na descrição do vídeo o link do ColaboraConcursos, a postagem que eu fiz, que lá tem, para você baixar, no final da postagem, está lá embaixo, você pode baixar o Cantezia, eu falo Cantezia, mas é Cantezia, Cantezia 8, Cantezia Studio, que é um editor de vídeo, e o Audacity, que é um editor de áudio. Então, primeiro ponto, como que eu gravei? Eu gravei em frente a um quadro branco, com a webcam, a webcam que eu tenho é a Logitech DRIO 4K, é assim, é uma webcam com a resolução muito boa, se compara a resolução de vários e vários celulares, não é uma câmera barata. Então, assim, se você não tem condições de comprar uma webcam dessa potência, porque ela custa entre R$1.300 e R$1.500, não é barato mesmo. Aí você pode usar o celular mesmo, mas eu aconselho você, porque tem a parte do áudio. Como é que eu gravei meu áudio? Eu tenho um microfone aqui, que é o Arcano Black, ele custa aí o microfone R$300, R$350, R$400, depende da loja, né? Então, também não é tão barato. Eu usei o computador, desktop, com a câmera ligada nele, e o microfone também ligado no computador. Depois eu fiz a junção, na hora de editar o vídeo, a junção entre o áudio, que você sincroniza o áudio com o vídeo, bateu certinho ali, beleza. Fiz a edição do vídeo, que é bem simples. Tá, eu gravei com a webcam, com relação à iluminação, além da luz artificial do teto, eu coloquei uma luz do meu lado, assim, para clarear um pouco mais o lado. Então, a questão da iluminação, observa que eles falam, tem que estar bem iluminado. Se você gravar de dia, você abre a janela da sua casa. Só que aí a questão dos barulhos externos podem ser bastante frequentes. Então, a luz do sol, essas, não tem o que discutir. Essa é a luz mesmo que vai clarear tudo. Agora, se você está no ambiente fechado, tenta, se for possível, tenta colocar mais uma luz ou duas. O ideal seria uma luz no teto, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Assim, para você, né? Uma no teto, outras duas em sua direção, que aí ilumina muito bem o cenário. Mas, se não for possível, vai só a luz no teto mesmo. Mas, lembre de observar, ver se não está muito escura a imagem. A webcam, por exemplo, ela tem uma ferramenta aqui, que ela própria clareia a imagem. Não sei se é possível no celular, ver se no celular tem esse ganho de iluminação pelo próprio aparelho. Às vezes, o ambiente está um pouco escuro, mas a câmera tem uma ferramenta que clareia um pouco mais a imagem. Isso aí já vai auxiliar bastante para o examinador da banca organizadora. Então, a questão da iluminação é isso. Ou você pode usar a luz do sol, normal, com a janela aberta. Uma luz do teto, mas aí que tem esse ganho de iluminação, acho que uma luz só é pouco. Ou você faz a adaptação, a luz do teto e coloca duas luzes aí, um abajur, um abajur do lado esquerdo, um abajur do lado direito, para poder fazer esse clareamento aí do local. Não quer dizer assim que, ah, está escuro e eles não vão avaliar. Não é isso, é que talvez você possa perder algum ponto, ou fique um pouco difícil para eles identificar. Então, assim, se estiver muito escuro, preste atenção nisso aí. Você pode, obviamente, gravar com o celular, não precisa ser com o webcam. E, claro, você pode gravar com a filmadora, câmera de vídeo. Enfim, é um pouco complicado você fazer essas gravações de vídeo aula em casa. Não é uma coisa muito simples. Por isso que eu estou já fazendo vídeos com você, falando, porque, gente, quanto antes você correr atrás disso, melhor. Quando você começar a gravar, você vai ver quais são as dificuldades. Não é uma coisa assim... Dar aula é mais simples do que você fazer a edição do vídeo. Essa é a verdade. Então, uma outra dica. Quando você for gravar, lembre-se, é como se você estivesse em uma sala de aula. Então, fala de uma vez. Não fica parando depois de fazer corte no vídeo. Não pode ter corte no seu vídeo. Por quê? É como se você estivesse ao vivo na sala de aula. Fluido. Fala de uma vez. Assim, claro. Vou dar umas pausas para respirar. Sim. No meu vídeo. Não fica assim, falando, falando. Não. Fui explicando. Usei três exemplos. O primeiro eu falei. O exemplo eu escrevi na lousa. No meu quadro branco. Nesses momentos que você escreve. Você está respirado e vai falando. Não precisa narrar um jogo de futebol em rádio. Não é isso. Mas não pode ter paradas. Parar e ficar pensando. Ah, o que você vai falar. Por isso que tem que pesquisar bem. A respeito do assunto. Para você. De uma maneira natural. Não ficar pensando. Pensando o que vai falar. Tipo, fugindo do assunto. Isso não pode acontecer. Aí depois que ele fazer um corte no vídeo. Pior ainda. Na edição do vídeo. Só tem que ter o corte no início. Que é antes de você começar. Que você está arrumando ali as coisas. Você corta esse início. Já vai para a parte que você começa a dar. As boas-vindas para a turma. Uma coisa importante. Professor, como é que eu começo? Eu falo o meu nome? Não. Não precisa. Eu iniciei assim. Boa tarde, turma. Hoje vamos trabalhar com um determinado assunto. Por quê? Parta do pressuposto que a turma já te conhece. Porque os conteúdos que a VUNESP colocou lá para você se pautar. E dar na aula. São todos conteúdos de ano letivo já corrente. Como se estivesse no meio do ano. Ali. Enfim. No terceiro, quarto, bimestre. Não é uma coisa. É. Não é uma apresentação. Tipo, você não precisa falar seu nome. Ah, é prazer, eu sou professor. Não precisa. A turma já te conhece. Já começa falando o que vai trabalhar. Dá só, claro. Dá uma boa tarde, umas boas-vidas. Olá, né? Me chama a turma. Olá, para a atenção. Mas, tanto que precisa. Chegar assim e falar. Olá, alunos. Eu sou o professor Rogério Ferreira. Hoje vamos trabalhar. Não precisa. Eles sabem que você é o professor da sala. Tá bom? Fica. É essa a dica aí. Então, não fica pensando no que você vai falar. Estuda bem. Pesquisa qual tema que você escolheu. Para chegar na hora de gravar. Não ficar nessas pausas. Pescando informações. E, às vezes, não achando. E ter que editar vídeo. Não é para editar vídeo. Então, você edita o vídeo no começo. E no final. Quando você finaliza o vídeo. Aí você vai lá desligar a câmera. Essa parte você cortou também. É isso. Eu finalizei assim. Até a próxima aula. Eu finalizei assim. Mas, enfim. Você escolhe como é que você finaliza. Aí, até a próxima aula. Aí, dei aquele sorrisinho. Cortei. Cortei o restante. Porque aí ficou só a parte da aula mesmo. É isso que eles querem. Pode fazer assim. Corte o início e o fim. Que é exatamente isso. E no meio. Não tenha pausas. Pausas longas. Tipo. Você está falando um assunto. Aí, para. Aí, fica assim. Ah, o que era mesmo? Ah, lembrei. Não pega bem. Tá bom? Demonstra um pouco de... Falta de conhecimento do assunto. Para quem vê de fora. Então, fica mais essa observação aí. Tá. Então, você usa a câmera. Faz esse corte no vídeo. E o Audacity. O Audacity é um editor de áudio. A gente vai usar ele para quê? Para retirar o ruído. Porque na banca organizadora fala que não pode ter ruídos. E a gente tira. Mais para frente eu faço um vídeo explicando como é que usa essa ferramenta de áudio aí. Então, eu acho importante você usar o áudio fora do vídeo. Por exemplo. Tem celular que grava a imagem e o áudio ao mesmo tempo. Mas eu acho que não fica bom. Eu acho que você deve usar o áudio por fora. Usando uma lapela. Então, eu aconselho pegar um celular e prestar de alguém. E fazer a gravação do áudio com a lapela. A lapela é aquele microfone que você coloca aqui. Na roupa. E é baratinho. Ou você faz que nem eu fiz. Com o computador. Com o webcam boa. Com o microfone ligado no computador também bom. Você faz assim também. Mas para quem não tem condições. Usa o de lapela. Com o outro celular. Aí um celular grava o áudio. O outro grava o vídeo. Aí lá no Camtasia você junta os dois. Só que aí. Antes de juntar os dois. Você faz a edição do áudio no Audacity. Que vai o quê? De repente. Por alguma circunstância. O áudio ficou um pouco baixo. Dá para aumentar um pouquinho esse áudio. Não aumentar muito. Aumentar um pouquinho. E. Também para retirar ruídos. Você retira. Você aumenta um pouquinho. Faz a distorção que fala. Que é. Equalizar. Entre um pico muito alto e um pico muito baixo. Então fica mais ou menos ali. Próximos. Não quer dizer que vai ficar retinho. Não é só um pouquinho que a gente faz. Para ficar próximos. E retirar o ruído. Principalmente. Essa é a parte. É principal que eu uso. No áudio. Na edição de áudio. Que é tirar o ruído. Então como é que você vai tirar o ruído. Então antes de começar. A videoaula. Você para. Uns 5. 5 ou 6 segundos. Antes de começar. E deixa o ruído rolando. Você vai retirar esse ruído. Do começo. Que aí ele sai do vídeo inteiro. A pessoa não vai ouvir. Esse tipo de ruído. Então fica a dica aí. Em uma outra oportunidade. A gente pode trabalhar. Com a edição aí do áudio. Comenta aí. O que que a gente pode fazer. Até para me ajudar. A orientar vocês. Qual a dificuldade. Você quer que eu faça um vídeo. Explicando a edição do áudio. A edição do vídeo. Comenta aí. Que mais para frente. Eu estudo. O que que a gente pode fazer. Para ajudar. Na descrição do vídeo. Tem um link. Do ColaboraConcursos. Lá tem. Para você baixar. O Cantasia. E o Audaciri. O Audaciri é gratuito. O Cantasia 30 dias. Então o Cantasia. Deixa para baixar. Quando você já estudou. Já tem a pauta. Já sabe o que que vai falar. E você baixa ele. Tá bom. Não baixa antes não. Porque aí os dias vão passando. Aí pode ser que expire. O tempo aí. Você não vai ter mais o acesso gratuito. Tá bom. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.